Ok? Então, voltando à questão, dá uma olhada aí na telinha. Ele queria saber qual era o composto que eu tenho aqui. Ele disse que trata-se de um aldeído. O aldeído, vocês sabem que a terminação é al. Como eu tenho aqui no produto 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, eu tenho que ter 3 carbonos aqui. Então, 3 carbonos eu chamo de prop. E como é um aldeído, vocês sabem que a terminação é al. Então, propanal. Está aí a resposta, propanal. Ok? Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte. Ele quer saber aqui, ele deu aqui esse composto reagindo com H2 e quer saber qual a fórmula e qual o nome. Observe que ele disse que trata-se de uma reação de quê lá em cima? Hidrogenação. Hidrogenação. Hidrogenação significa que na cadeia principal eu vou reagir com hidrogênio e esse hidrogênio vai fazer parte, vai aumentar, por isso chama hidrogenação, vai aumentar a quantidade de hidrogênio no composto. Então, aqui eu tinha 3 carbonos, já que tem 3 no produto, e esse hidrogênio entrou dentro dele, está certo? Então, aqui, todos os hidrogênios aqui. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Como é uma hidrogenação, como eu tenho H2CCH2, esses 2 hidrogênios vão entrar aqui dentro. Então, o que é que vai dar no produto? Ora, como eu só tenho 2 carbonos, eu vou continuar tendo 2 carbonos. Então, o nome vai ser ET, porque nós vimos quando tem 2 carbonos é ET, está certo? E como esses hidrogênios vão entrar aqui, quando ele vai entrar aqui dentro, essa dupla ligação vai ficar só ligação simples, porque exatamente esse hidrogênio vai se acarrar nessas ligações simples. Então, eu vou ter o ETANU. Por que ANU? Porque quando só tem ligações simples, é ANU. Aqui, como eu tenho uma ligação dupla, como é o nome desse elemento? Se eu tenho 2 carbono, é ET. Como eu tenho uma ligação dupla, é ENU. Então, é tendo. Quando esse hidrogênio vir para cá, que é uma hidrogenação, ele falou lá em cima, é também utilizado na hidrogenação. Hidrogenação, vocês viram lá na química orgânica, é que esse hidrogênio vai para dentro do composto. Então, vai continuar sendo ET, mas não vai ser mais ENU, porque essa dupla ligação vai receber esse hidrogênio. Esses hidrogênios vão se ligar aqui. Então, eu vou ter só ligações simples. Ligações simples é ANU. Então, como é o nome do composto? ET, porque tem 2 carbono, como só vai ter ligações simples? ANU. Então, ETANU. Está aí a resposta. ETANU. Ok, vestibulando? Então, dá uma olhadinha lá em química orgânica, nessa parte inicial, para a gente não esquecer. Vamos para a próxima questão aí. Acompanha aí, vestibulando. Fazer essa questão aqui, depois a gente irá a um pequeno intervalozinho. Ok? Considere as seguintes afirmativas. Aí vem. O elemento químico, que possui configuração 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, faz parte do grupo dos metais alcalinos. E seu número de oxidação mais comum é mais 1. Está certo? Então, pessoal, aqui, eu tenho S2. Então, se eu tenho S2, observe que eu tenho aqui 1S2, primeira camada, 2S2, 2P6, segunda camada, 3S2, 3P6, terceira camada, e 4S2. Observe que 4 só existe aqui. 4 significa, então, que ele tem 4 camadas. Primeira camada, 1S2, segunda camada, 2S2, 2P6, na terceira camada, tem 3S2, 3P6, e ele tem 4 camadas, porque está aqui o número principal mostrando, 4. Então, ele tem 4 camadas. E na última camada, que é a 4, ele só tem 2 elétrons. Então, se ele tem 2 elétrons, é mais fácil ele perder 2 do que ganhar 6, porque 2 mais 6 dá 8, ele fica estável. Ou então, ele perde esses 2, acaba a última camada, e ele passa a ter, a terceira passa a ser a última camada, e a terceira, ele tem 2 elétrons aqui, 6 aqui, 2 mais 6, 8, ele fica estável. Então, esse elemento 4S2, ele está mostrando que tem 4 camadas, 4, está aqui, e tem 2 elétrons na última camada. Então, quando tem 2 elétrons na última camada, é mais fácil ele perder 2. Então, o seu número de oxidação mais comum é quem? Mais 1 não, mais 2, porque aqui está mostrando que tem 2, e a quarta camada tem 2, então, ele vai perder 2, mais 2 e não, mais 1. Então, essa primeira está errada. Ok, pessoal? Lembre-se que o número de elétrons está aqui, 4S2, 2, então, na quarta camada, que é a última, 4, aqui é a terceira camada, a terceira penúltima camada, aqui é a segunda camada, então, ele tem 4 camadas, e na quarta camada, ele tem 2 elétrons, está aqui em cima dizendo. Então, se ele tem 2 elétrons, seu número de oxidação mais comum vai ser quem? Mais 2 e não, mais 1. Ok? Agora, se fosse 4S1, aí sim, seria mais 1. Ok? Vamos para a segunda afirmativa. Então, a primeira está falsa. Segunda, o elemento da família dos alcalinos reage com a água para formar o respectivo hidróxido. Vai para cá, para cá, para cá. Vestibulando, quando eu tenho um metal reagindo com a água, por exemplo, o sódio, o Na+, que é da família 1A, lá na tabela periódica, você tem lá no vestibular, o sódio, o Na, o metal, mais água, vai formar o quê? Vai formar o Na, o H, ou seja, o hidróxido de sódio. O vestibular não quer que você saiba todas as reações de química, mas essa parte de você ter o Na, o metal, o Na+, reagindo com a água, aí vai formar quem? O NaOH. Está certo? Beleza? Forma o NaOH. Por quê? Porque os hidróxidos de sódio, ele vem exatamente da formação ali do metal reagindo com a água. Então o Na+, mais o H2O forma o meu hidróxido. Então essa segunda está correta. Vamos reler lá, olha aí na telinha. Um elemento da família dos alcalinos reage com a água para formar o respectivo hidróxido. Está correto? Está. Ok? Quando você tem o Na+, que é um metal, reagindo com a água, você vai ter aí sempre uma base. Ok? Vestibulando. Então vai para cá, para cá, para cá. Vem comigo. Mandando um abraço aí a nossa apresentadora aí do R.E. do R.E. Nugente, né? Vilma Vanderlei. Está certo? Sempre presente aqui na telinha da TV União. Então, vestibulando, olha só, se eu tenho o Na+, está certo? E você pega esse Na+, e reage com a água, como eu falei, o Na é um metal, né? Família 1A alcalinos lá, você tem todos alcalinos, 40 e rosa, 1A, 2A, 3A. Então, se você tem um metal, mas a água forma o hidróxido. É exatamente o que diz essa segunda. Pode voltar aí. Ficou boa aí a telinha? Retorna. Aí, ó. Um elemento da família dos alcalinos reage com água para formar o respectivo hidróxido. Lembre que hidróxido aqui, ó, é uma base, né? Na ou H, por exemplo, hidróxido ou H. Então, lembre-se, toda vez que eu tenho aqui um metal, tá? Reagindo com água, né? Como eu dei o exemplo, Na mais, mais água, vai formar o hidróxido. Alumínio, A L, mais água, vai formar o hidróxido. E aqui, ele disse que era um metal, o que ele disse? É um elemento da família dos alcalinos. Reage com água para formar o respectivo hidróxido. ou seja, lembre-se que um elemento da família dos alcalinos, metal, ele reage com água para formar a respectiva base, ou seja, o respectivo hidróxido. Não perca essa questão lá, viu? Vestibulando. Então, vamos para terceiro aí. Olha aí na telinha. Um par de isótopos possui o mesmo número de massa, porém números atômicos diferentes? Não. Isótopos possuem o mesmo número atômico, né? Isótopo. O número atômico vem de prótons. Isótopos. Prótons, né? Então, ele tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. E número de massa é diferente. Aqui está contrário, está certo? Um par de isótopos possui o mesmo número de massa? Não. Possui o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Está errado. Para ser o mesmo número de massa, teria que ser isóbaro. Se fosse um par de isóbaros, aí sim, possui o mesmo número de massa, porém números atômicos diferentes. Ok? Então, está errada a terceira. Quarto, o íon mais comum do elemento bromo é formado pela perda de um elétron. Está certo? O íon mais comum do elemento bromo é formado pela perda de um elétron. Não, o bromo é da família, você olha lá na tabela que é dada no vestibular, mas todo mundo sabe cloro, bromo, é da família 7A. Então, se é 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, ele quer ganhar 1 para ficar com 8. Porque se ele tem 7 e fica estável com 8, é melhor ganhar mais 1 e ficar com 8. Para cá, para cá, se o bromo, o cloro, está lá na família 7A, significa que ele tem 7 elétrons na última camada. e nós sabemos pela teoria do octeto que ele fica estável com 8. Então, é mais fácil ele perder os 7, aparecer uma energia externa para arrancar os 7 elétrons dele ou é mais fácil ele receber 1? É mais fácil ele receber 1. Então, se é mais fácil ele receber 1 e assim, já que ele é da família 7A, recebe 1, fica com 8, fica estável, ele vai ganhar 1 elétron e não perder 1. Então, olha aí na telinha, voltando aí para a telinha, você vai ver que o íon mais comum do bromo é formado pela perda de um elétron, não, é formado pelo, aqui, ganho de um elétron, está errado. 5. Uma partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 neutros. Um nucleio que emite uma partícula alfa resulta em um novo nucleio com 2 unidades de número atômico e 2 unidades de número de massa menores que o nucleio original. É para cá, para cá, para cá. Que danada é a partícula alfa, vem da radioatividade, alguns elementos, por não possuir o número de prótons e o número de neutros está em uma determinada proporção, ele passa a ser radioativo, emite radiação. E um tipo de radioatividade que ele pode emitir é a partícula alfa. Quando um elemento emite uma partícula alfa, um nucleio, que a gente chama, um termo mais técnico, o nucleio emite uma partícula alfa, ele se transforma em outro nucleio. Ou seja, quando um elemento emite uma partícula alfa, ele se transforma em outro elemento. Por quê? Porque a partícula alfa, ele emite 2 prótons, ele expulsa 2 prótons e 2 neutros de dentro dele, está certo? Então, se há essa expulsão, se alterou o número de prótons, lógico que ele se transforma em outro elemento, porque nós vimos que o que caracteriza um elemento é a quantidade de números de prótons que ele possui. Por exemplo, se você pegar um elemento e ele tiver 8 prótons, esse elemento é o oxigênio. Se você pegar outro elemento do ar e ele tiver 8 prótons, esse elemento é o oxigênio. Por quê? Porque todos os elementos que possuem 8 prótons têm as mesmas características, têm as mesmas propriedades e deram o nome dele de oxigênio. Se você pegar um agora aqui e tiver 9 prótons, esse elemento não é mais o oxigênio, ele não se comporta mais como oxigênio. Por ter mudado um prótons apenas, saí de 8 para 9, por ter 9 prótons no seu núcleo, ele já tem propriedades diferentes e chama ele de flúor. Está certo? Então, a quantidade de prótons é que caracteriza um elemento. Ora, se um elemento emitiu um núcleo, ele emitiu uma partícula alfa, ele lançou dois prótons e dois neutros, então, se ele lançou dois prótons, ele perdeu dois prótons, então ele passa a ser um outro elemento. Se ele passa a ser um outro elemento, o seu número de prótons vai ser 2 unidades a menos do que o que é anteriormente. E o número de massa vai diminuir em 4. Por quê? Porque ele emitiu dois prótons e dois neutros. Então, quando o elemento emite uma partícula alfa, ele perde dois prótons e dois neutros. Se você somar prótons mais neutros, você tem número de massa 2 mais 2, 4. Então, não esqueça, vestibulando, toda vez que um elemento emite uma partícula alfa, ele diminui o seu número atômico em 2 e seu número de massa em 4. Por quê? Porque ele emite dois prótons e dois neutros. Se ele emite dois prótons, ele diminui o seu número atômico em 2. Mas, como ele emitiu dois neutros e você aprendeu em sala de aula que o número de massa é prótons mais neutros, se ele perdeu também dois neutros, então o número de massa dele vai diminuir em 4, que é dois prótons mais dois neutros. Então, volta aí para a opção, ele disse que uma partícula alfa é formada por dois prótons e dois neutros. O núcleo que emite uma partícula alfa resulta em um novo núcleo, verdade, porque vai mudar o elemento, já que ele perdeu o prótons, com duas unidades de número atômico e duas unidades de número de massa menores. Não, o número atômico são duas unidades, mas o número de massa é 4. Então, errado, correto aqui, só a letra A, apenas a 2 é correta, tá certo? Aí eu botei aí toda essa explicação que eu fiz, eu botei um comentário, porque quando você baixar isso hoje ou amanhã lá no nosso blog, já está lá essas questões resolvidas e várias questões da aula passada também, também de física, de química, você resolve isso daí, ok, vestibulando? Ó, pra cá, pra cá, pra cá, lembrando nosso aulão tem oferecimento, o apoio, né, cultural do Complexo Educacional Contemporâneo e também da Câmara de Vereadores aqui da cidade do Natal.